Boa noite, começa mais um clube de vantagens, aquele programa do sindicato que traz dicas de cinema, de teatro, que sorteia brindes, que fala das agendas do sindicato aqui no Café dos Bancários, os campeonatos do sindicato, a agenda cultural e ao final de todo mês sorteia uma viagem no valor de mil reais para os bancários e bancárias associadas. É uma forma da gente atribuir os bancários que estão conosco fazendo a luta do sindicato e também divulgar as coisas que o sindicato tem para que mais bancários se associem, para fortalecer essa luta. Vamos ver o que o pessoal separou para nós na noite de hoje? Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma dica bem bacana com uma peça teatral. Em casa a gente conversa. Você já escutou essa frase? Então não perca essa dica. Todo o conto de fadas termina com a famosa frase, e viveram felizes para sempre. O que ninguém sabe é o que aconteceu no dia seguinte. Como será o que os casais dos contos de fadas encaram a rotina no Palácio da Vida? A comédia romântica conta as aventuras e desencontros de um casal já em processo de separação que revê sua história durante os encontros para definir detalhes do divórcio, criando sequências de momentos hilários. Essa peça está em cartaz no Moro Mi Shopping até o final de maio, e você sindicalizado tem 50% de desconto. Então não perca e até a próxima. Fala pessoal, tudo bem? A dica dessa semana é de cinema. Eu vou falar sobre um filme nacional chamado A Quarta Parede. Na trama, o Tel, que é um jovem talentoso ator, participa de um processo aditivo para uma peça inspirada numa obra do Jean-Paul Sartre. Entretanto, a seletiva feita pelo diretor é pouco usual. Ele escolhe os participantes de acordo com o número de seguidores das redes sociais. Tira a máscara, paga o seu nome e me diz quantos seguidores você tem no Instagram. Nessa, o Tel fica de fora e ele se sente injustiçado. Decide fazer sua própria experiência artística para demonstrar que o inferno são os outros, a máxima do Jean-Paul Sartre. Nesse sentido, ele usa as redes sociais para manipular os outros membros do grupo, mas as coisas fogem de controle quando um desses membros comete suicídio. Olha, vocês estão vendo imagens aí? O filme parece ser muito bom, então coloca na sua agenda e ele estreia no dia 16 de maio. Lembrando que bancário sindicalizado paga muito menos para ver cinema na rede Cinemark. Se você quiser assistir um filme 2D, o ingresso custa só R$15. Não vale para as salas 3D, XD, nem The Box e nem Prime. Agora, se você quiser ver um filme 3D, esse não é um caso, de sessão 3D para esse filme, você pode pagar R$23 para ver uma outra sessão de filme 3D. Como é que você consegue os ingressos? Só vem aqui no sindicato, na Rua São Bento 413, perto do metrô São Bento e comprar os seus vouchers. Ou pedir para um dirigente sindical levar até você. Você pode encontrar os telefones das regionais do sindicato aqui embaixo. Você liga, pede e leva o voucher até você. Com o voucher em mãos, você vai e troca na bilheteria do cinema pelo seu ingresso e é só assistir o filme. É isso, pessoal. Essa foi a dica dessa semana. Semana que vem tem mais. Tchau! Olá, tudo bem? Atenção bancários de Osasco e região. No próximo dia 24 de maio, o cantor e compositor Renato Teixeira fará uma apresentação no Teatro Municipal Glória Giglio de Osasco. O bancário sindicalizado que é de São Paulo também pode aproveitar essa promoção. O músico apresenta ao concerto um poeta e um violão e traz músicas como Rua Maria, Tocando em Frente, Casinha Branca, entre outros. Os ingressos podem ser adquiridos neste site que aparece aqui e as entradas custam a partir de R$ 60,00 a meia e o promocional R$ 80,00. Mas bancários sindicalizados, como sempre, têm desconto e pagam apenas R$ 60,00. Mais informações você pode entrar neste site que aparece aqui ou mandar um WhatsApp também para esse número que aparece aqui. E neste você pode aproveitar e já adquirir o seu ingresso com desconto. E não se esqueça de mencionar que você viu o anúncio aqui no Clube de Vantagens. Eu fico por aqui e eu volto na próxima edição. Tchau! Estamos de volta agora para anunciar os ganhadores e ganhadoras da noite de hoje. Eu estou aqui com o Bruno Caetano. Boa noite, Bruno. Boa noite, Neva. Tudo bem? Tudo já. É a primeira vez que você vem aqui? Sim, é a primeira vez. Estou estreando aqui o Clube de Vantagens. Então seja muito bem-vindo. Muito legal, muito feliz pela participação. O Bruno é bancário do Bradesco, é diretor lá da Regional Leste. É a primeira vez que ele é do Coletivo de Juventude aqui do Sindicato. É a primeira vez que ele está com a gente. Vamos ver se ele deu sorte aí para o pessoal que ele sorteou. O que você sorteou para a gente hoje, Bruno? Nós sorteamos aqui um kit de cheque teatro. Que a pessoa pode estar entrando no site lá do Sindicato e escolher uma peça de teatro, né? Pelo que eu fiquei sabendo, tem mais de 100 peças. Mais de 100 peças, pode entrar lá. Tem várias peças que você escolhe. Legal. O seu ingresso do bancário é gratuito e o do acompanhante é 50%. É bem legal. Cultura para os bancários aí, né? E a sortuda foi a Mônica Cristina da Silva Rodrigues, né? A Mônica, ela é do Banco Itaú, né? Parabéns, Mônica. É só estar vindo depois escolher a peça que você vai estar assistindo. A gente vai levar lá para a Mônica, ela vai escolher a peça no site e vai se divertir bastante. Legal. A gente tem dois pares de ingresso do Cinemark com refri pipoca. E o sortudo aí é o Leonardo Lopes da Silva. Leonardo também é bancário do Banco Itaú, né? Então, parabéns, Leonardo. Leonardo, Leonardo economizou uma grana, porque só pipoca. Hã? É. A maioria dos bancários, eles... O cartão dos bancos dá desconto no cinema. Mas aqui no sindicato você pode pegar até seis ingressos, porque aí você pode levar a família inteira. Você pode pegar até seis ingressos. É bem mais barato. E você pode... Se você é associado, você paga metade. É bem legal para quem tem família grande ou para quem gosta de sempre, levar os amigos e tal, né? E curtir aí, né? Uma sessão de cinema. E aqui também nós sorteamos hoje um par de ingressos para a peça Coração Safado no Teatro Santo Agostinho. E a sortuda foi a Thalita Oliveira Manfio. A Thalita também é do Banco Itaú, né? Então, parabéns, Thalita. Seu par de ingressos aqui para a peça. E continuando aqui, para o... É mais uma peça, né? Mais uma peça, isso. É uma peça infantil. E o ganhador foi... A Pâmela... A ganhadora. Isso, a ganhadora. Pâmela Natália Costa... Desculpa. Pâmela Natália Castro Reis. A Pâmela, ela é funcionária do Banco Santander. Então, parabéns, Pâmela. Aproveite bastante. Uma peça lá para você. Por fim, né? Nós sorteamos também um kit de sindicalização, não é isso, Neiva? Isso. É legal relembrar aí que o kit, se a pessoa... Bem que nesse caso aqui, o Marcelo, pode ser que ele tenha indicado alguém e também tenha ganhado. Porque ele é sócio desde 2006, né? O Marcelo Martins da Silva, do Banco Bradesco. Caso ele queira trocar por algum outro prêmio, né, Neiva? É porque assim, quando você se associa, desde o ano passado por cá, você ganhou uma caixinha surpresa com uns brindes que a gente não pode falar. Só quem se associa agora, que sabe o que tem dentro. Surpresa, surpresa. Se você já é associado recente, você já ganhou, então você pode trocar por outro brinde. Se você, como no caso do Marcelo, é associado há mais tempo, quiser ficar com um brinde, fica com um brinde que é bem legal. E se não, você procura a gente, quem for te entregar o seu brinde, o dirigente, o diretor que for, o diretor ou o funcionário que for te procurar na agência, aí você vê se você quer ficar com um brinde ou trocar. Certo, Bruno? Legal. Parabéns aos ganhadores e ganhadoras. Parabéns aos ganhadores e ganhadoras. E lembrar que a gente fez uma promoção, começou uma promoção em abril, porque o sindicato fez 96 anos de história e quem ganhava os bancários associados que se inscreviam na rede social, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Isso continua e a gente tem uma série de ingressos que nós vamos sortear daqui para o final do ano. Qual? Você ia falar para mim alguns que a gente tem para sortear? Sim, sim. E nunca esquecer que sindicato forte, ele te leva mais longe, né? Então até agora no mês de abril, onde nós completamos 96 anos de história, né? E todos esses benefícios que nós temos aí, que às vezes a gente acha que é porque o banco é bonzinho, né? Principalmente esses bancários que entram novos, mas não é fruto de luta e conquista de um sindicato forte. Os bancários falam que é benefício, os bancos falam que é benefício, você, C.A., as revistas falam que é benefício, mas nós falamos que é conquista, porque cada cláusula que tem na nossa convenção de trabalho, muita negociação, muita mobilização, muita pressão para que a gente conseguisse que os bancos aceitassem colocar essas cláusulas no nosso acordo. Então depois que a gente luta, briga, esperneia, faz um montão de coisa, a gente consegue fazer o banco assinar uma cláusula, aí vira benefício, mas antes disso é uma conquista que a gente luta para ter e a gente, nessa reforma trabalhista que teve recentemente no Brasil, muitos trabalhadores perderam muitos direitos, a gente tem uma convenção coletiva de trabalho que é forte, estamos lutando para mantê-la, mas o ataque ao sindicato é forte, por isso a gente tem que contar com vocês para que a gente consiga resistir e não permitir que nenhum direito nosso seja retirado, direito, conquista, benefício, como você queira chamar, mas... Saber que não veio de graça. Estarmos juntos nessa. E mês passado eu fui entregar para uma bancária, né, do Bradesco, o que ela ganhou no mês do aniversário do sindicato, do Bruni Marroni, ela ficou muito contente e eu quero que também levar para você, né, então vai lá, participa, entra nas redes sociais. Você levou quantos, Bruno? Você levou só... Tem dois, dois. Um eu ainda estou para entregar, viu, é que não deu tempo ainda, mas eu vou chegar lá. Eu não sei nem qual que é o outro prêmio, mas o do Bruni Marroni ela ficou muito contente. Ah, é muito legal. E continua, né, às vezes as pessoas falam, ah, só era o mês do aniversário do sindicato. Não, ele vai continuar. Vamos lá, e para esse mês os bancários que entrarem nas redes sociais, né, curtindo lá, colocando a hashtag lá, vão concorrer, né, a um par de ingressos aqui para assistir Roupa Nova, né, Ana Vitória, Marília Mendonça, né, César Minotti Fabiano, Taeme Thiago, né, e aqui Marcelo Falcão, e ainda tem ingressos aí do Rock in Rio também para... Então, assim, tem muita atração, muita coisa boa aí para que você possa também ser beneficiado, ok? Não deixem de se inscrever nas redes sociais, não deixem de divulgar as redes sociais do sindicato, cadastre-se lá no WhatsApp para você receber notícias do seu banco, notícias das lutas que o sindicato está fazendo. Um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.